Assistiu os programas pela TV, leu o conteúdo do PET e ainda tem dúvida para responder as atividades? Meu nome é Reynildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar. Vamos lá? Bom, nós estamos ainda entrando no segundo volume. É a nossa primeira semana referente a esse segundo volume. A unidade temática é Terra e Universo e a atividade você vai encontrar na página 33. A primeira pergunta é, o que são placas litosféricas? Bom, você já deve ter lido aí no material e o próprio material fornece essa resposta. Placas apoiadas sobre uma camada de rocha cujo estado físico varia entre o sólido e o líquido, apresentando viscosidade e possibilitando deslocamento da litosfera. Então é uma associação, inclusive, com o material que a gente vai ver nessa semana. Consultando o mapa das placas litosféricas, apresentado nesse plano de estudo, responda. Então ele mostra um mapa. E aí a primeira questão. Letra A, em quais placas litosféricas há afastamento, colisão e deslizamento? Isso está relacionado exatamente ao movimento que essas placas podem causar. Então vamos lá. De afastamento a gente tem a placa da Euroásia com a placa da Norte-Americana. De colisão, a gente tem a placa de Náxida, placa do Pacífico, a placa euroasiática e a placa indo-australiana, que forma uma zona de convergência com a placa das Filipinas. Esse fato faz com que o surgimento de ilhas. E, de deslizamento, a gente tem um exemplo típico, que é a placa do Pacífico, que forma uma zona de convergência com a placa norte-americana, responsável pela famosa falha de San Andreas, que já teve filmes, inclusive, falando sobre esse fenômeno. Letra B. O que esses movimentos podem acarretar? Se você ler o material, você vai encontrar exatamente essa resposta. Esses diferentes movimentos são responsáveis por uma série de fenômenos na Terra, como a formação de montanhas, o surgimento de ilhas, alagamentos de áreas, fenômenos naturais, como terremoto, vulcão, distanciamento entre continentes, entre outros. Letra C. Em qual placa litosférica se localiza o Brasil? Essa é uma pergunta bem interessante. Tenho certeza que você também achou essa resposta. A nossa placa se localiza na placa sul-americana, onde o Brasil está exatamente no meio. Ela está bem centralizada nessa placa. A letra D é exatamente, né? Nosso país está próximo ou distante das bordas da placa? Como eu falei anteriormente, o Brasil localiza-se na placa sul-americana e, pelo fato de ele estar no centro, ela não ocorre risco de sofrer terremotos. A gente tem pouquíssimos registros de abalos sísmicos, pois o terremoto ocorre exatamente nas bordas das placas. Bom, então, eu trouxe, além do Saiba Mais, que o PET traz, eu coloquei mais duas referências de sites onde eu achei as respostas e complementei esse material. Espero ter ajudado. Antes de finalizar, né? Se você assistiu o vídeo até agora, se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!